Música Professor Dagoberto José Ferreira, doutor em ciências sociais pela PUC José Fonseca, eu falei o que? Ferreira Falei Ferreira? Desculpa Professor Dagoberto José Fonseca, escrevi Fonseca Professor Doutor em ciências sociais pela PUC de São Paulo Professor livre docente da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp, Campos de Araraquara Onde foi coordenador do Núcleo Negro da Unesp para Pesquisa e Extensão E NUP, coordenador geral do Programa de Ações Afirmativas para a População Afro-Brasileira do NUP Boa tarde a todas, a todos, a mesa, aqui na pessoa do Sidney A minha fala será breve, terá duas horas mais ou menos Para que a gente possa concluir o raciocínio Então, primeiro pensar um pouco Eu não vou apresentar, até por conta do tempo, muitos dados Vou fazer uma retrospectiva daquilo que foi e o que está acontecendo na Unesp As cotas na Unesp Elas se iniciam como discussão mais sistematizada em 2004 E foi até 2006, num primeiro momento E a partir de vários encontros, várias comissões, várias reuniões E nesse conjunto de reuniões no interior da universidade Nós também fomos convidados a participarmos dessas reuniões A partir da Secretaria de Justiça e Defesa da Cidadania Num grupo que se constituía também a Unicamp e a USP Lembro aqui que pela Unicamp, naquele momento, estavam representando a universidade O professor Leandro Tesler e o professor Renato Pedrosa E pela USP, o professor João Batista Borges Pereira E eu pela Unesp Naquele momento, nós discutíamos como pensar e como estabelecer Um sistema de cotas ou um sistema outro Para que a gente discutisse o papel das nossas universidades Nessa matéria E dentro disso e dentro desses debates Também participavam a Educaf Uma instituição da sociedade civil Do movimento social E também a Secretaria de Ensino Superior Todos coordenados a partir da Secretaria de Justiça e Defesa da Cidadania Naquele momento, com um secretário Depois veio um outro secretário O que é importante destacarmos É que naquelas reuniões que nós conseguimos fazer Neste período de tempo Algumas questões foram de extrema relevância Para que a gente pudesse avançar nas conversas Primeiro, o fato de que era um grupo bastante plural Seja aqueles que representavam as universidades Eu e os demais professores A relação nossa com duas secretarias E a presença do movimento social Isso deu conta de nós termos muitos embates internos Visões diferentes do mesmo processo De como fazer E nesse meio tempo Surge uma outra questão Que é uma comissão criada pelo CRUESP Então os reitores também debatiam Essa questão no interior do CRUESP Até informados pelo governo do estado de São Paulo Dentro dessas discussões Duas coisas surgem Primeiro O sistema de pontuação da Unicamp Nesse período E a outra questão Era a constituição de um fundo social Para que a gente pudesse pensar As políticas de permanência Essas duas questões vêm para esse grupo Nós trabalhamos bastante com essas informações E disso nós conseguimos construir Com uma unidade dessa representação Com exceção da presença do professor João Batista Bode Pereira Naquele momento se ausentou dos debates E nós conseguimos, portanto, dentro disso Construirmos um projeto de cotas progressivas E de cotas regressivas O que seria isso? Cotas progressivas similares àquilo que a UNB fez E aquilo que a UNESP propôs mais recentemente 15% E aí escalonado num período que naquele momento A nossa proposta era de cinco anos Que avançasse isso por cinco anos Até porque as reitorias das universidades Diziam justamente aquilo que a professora está dizendo Como fazer política de permanência sem recursos Então pensamos nisso E as cotas regressivas era justamente pensarmos Que nós poderíamos chegar a um determinado momento Que as áreas de ciências humanas Os cursos de ciências sociais, de pedagogia de letras Poderiam suprir e ultrapassar essas cotas Então pensarmos como pensar essa articulação Porque visávamos, sobretudo, as áreas das engenharias e das biológicas Então discutimos bastante essa questão E formulamos uma proposta Que foi encaminhada ao secretário de justiça e defesa da cidadania Para ser levada ao palácio do governo E também aos representantes do CRUESP Essa proposta jamais chegou a esses E de modo que essa discussão morreu naquele momento Passados vários e vários anos Inicia de novo o debate Debate de novo provocado também pelo movimento social E provocado também por uma gestão do atual governador E dentro desse contexto chega para nós também o famigerado Pemesp Digo famigerado porque já foi dito isso antes E eu concluo dizendo que é muito ruim Bom, a despeito de tudo isso Foi interessante para quê? Para que todos aqueles que diziam contra as cotas Pudessem também reagir contrariamente ao Pemesp O Pemesp foi, no caso da Unesp, muito interessante Porque ele conseguiu construir uma unidade de discurso Pela primeira vez conseguimos unidade de discurso Fomos contrários a alguma coisa Isso foi bom Unimos a direita e a esquerda A esquerda mais retrógrada e a direita mais retrógrada E conseguimos, portanto, construir uma unidade E nessa unidade nós conseguimos estabelecer Via congregação propostas Propostas essas que sinalizavam vários caminhos possíveis Mas todas elas diziam uma única coisa É importante que nós implementemos cotas O que nós não podemos é deixarmos de nos posicionarmos em relação a isso Até porque se nós não posicionarmos Alguém vai se posicionar e o Pemesp pode passar Isso foi importantíssimo Então, portanto, aquilo que pode ser ruim Pode piorar E diante do quadro da piora Buscamos algo que pudesse ser melhor para todos E nesse contexto, esse debate interno das congregações e do nosso conselho universitário Estabelece, portanto, uma discussão que se finda naquele momento Em agosto de 2013 Com aprovação pelo conselho universitário das cotas na Unesp E é importante destacar que dentro deste debate Aquilo que havia sido proposto dez anos antes Por aquela comissão Volta por essa comissão com alguns aprimoramentos Que foi interessante O primeiro aprimoramento daquilo que eu participei dez anos atrás Naquele momento nós não inserimos a questão indígena E hoje está inserida a questão indígena Naquele momento nós, em função dos discursos das reitorias que vinham via a CRUESP Nós discutimos cinco anos Para atendimento de 50% de escola pública E 35% de população preta e parda Na discussão agora, são quatro anos Então, portanto, avançamos em um ano Isso dá conta de que o PIMESP nos ajudou Nos ajudou não por uma outra coisa que não fosse medo De algo pior Um college que ninguém sabia o que era Uma dinâmica que ninguém sabia quem tinha elaborado Porque a autoria nunca apareceu Isso deu conta, então, de pensarmos essas questões Então, outra questão que se colocava E se coloca na mesa hoje A cota enquanto conquista social no interior da universidade Nós estamos verificando que as cotas Já no primeiro momento No caso dos cursos de ciências humanas Nominalmente, pedagogia, ciências sociais, letras Particularmente no campus de Araraquara E olhando para os demais campos dos cursos de ciências humanas Não houve impacto algum Nenhum Até porque, nesses cursos, nós já tínhamos Mais do que 50% de oriundos da escola pública Qual é o impacto que houve? A inserção também de alguns poucos pretos e pardos Mas eles desaparecem no conjunto daquilo que já existia Então, não houve impacto grande Nos cursos de ciências tecnológicas exatas e nas biológicas Você tem um impacto um pouco maior Mas, ainda assim, em função de ser 15% Isso é nada do ponto de vista orçamentário Isso nos coloca, portanto, com uma discussão O orçamento da universidade O impacto está sendo pequeno Quando ele existe Obrigado Mais 20 minutos Então, dentro disso, cada um lê o que quer Então, dentro dessa lógica O fato de pensarmos um processo de escalonamento Nos ajuda a ligar essas questões Isso faz com que a gente tenha que fazer uma leitura disso Nem todos os negros são pobres E nem todos os pardos são pobres Portanto, a questão que se discutia lá em 2004, 2005, 2006 De um fundo social, ele existe A necessidade Mas, nesse primeiro momento Naquilo que se discute na Unesp Ele, o impacto é zero É pequeniníssimo Não dá nem para a gente pensar nisso A outra questão é que A questão de estabelecermos Qual o impacto dessa questão Dentro da Unesp Até porque a Unesp Teve que lidar com um vestibular Dentro de uma discussão fechada em agosto de 2013 E pensar como é que poderia ser esse vestibular Já para o final de 2013 Então, houve, sim A necessidade de fazer alguns arranjos Mas esses arranjos foram rapidamente elaborados Pela fundação do vestibular da Unesp E, no caso, PROEX Pró-reitoria de extensão universitária E a pró-reitoria de graduação Diretamente vinculadas a essa questão da graduação Também tiveram impactos pequenos Era mais um receio Mais uma questão De um medo Que, de repente, não se efetivou De uma necessidade de discutir Política de permanência estudantil E aí vai uma questão importante Do nosso debate interno da universidade Que é a destruição da política de permanência estudantil Porque nós, naquele momento Já tínhamos uma discussão de política de permanência estudantil Feita por alunos já ingressantes Que já tinham ingressado Alunos esses que, inclusive, quebraram a universidade No ano passado, a reitoria E não foram os PPIs Que bem que se diga Então, é discutir essas questões A partir do lugar onde, efetivamente, elas se dão E aí nós estamos agora discutindo A partir do fato de que estamos completando um ano Da política de cotas na UNESP Nós agora começamos a discutir Agora digo, desde agosto A discutir VUNESP O gabinete da reitoria As duas pro-reitorias aqui mencionadas Pro-ex e pro-grade Na construção de um programa efetivo Que nós estamos chamando Programa Fazendo Trajetórias Fazendo Histórias Para verificarmos qual é o impacto Dessa população No seu desempenho acadêmico Mas a gente não quer discutir O desempenho acadêmico Pelo desempenho acadêmico Para olhar histórico escolar de estudante Nós queremos saber O porquê daquele desempenho E qual é o impacto Que se coloca para o estudante Mas também para as suas famílias O que que altera E queremos fazer um mapa Desse processo Para que a gente saiba De onde que esses estudantes estão saindo Quais cidades Quais escolas Para que a gente possa repensar um pouco Aquilo que nós chamamos De feira das profissões E um conjunto de políticas Que a gente sabe Que a gente não constrói nada Apenas o nosso quintal E aí vai uma questão de fundo Que é algumas preocupações nossas Segundo os dados Que a VUNESP nos passa É cerca de 400 mil alunos Saem do ensino médio No estado de São Paulo Apenas 19 mil Fazem vestibular na UNESP Isso significa menos do que 5% Eu não sei qual é a quantia da USP E não sei qual é a quantia da UNICAMP Mas nós estamos preocupados com isso Isso dá conta de uma outra questão Todo aquele que fizer o vestibular da UNESP Já é um marketing Todo aquele que fizer o vestibular E um marketing negativo Que bem que se diga Todo aquele que fizer o vestibular da UNESP Dentro desses números E se autodeclarar preto, pardo, indígena E oriundo de escola pública Já está dentro É ruim Porque isso não constrói competitividade Isso não constrói um processo Que dê conta disso Então, olharmos um pouco com isso Com bastante carinho Para que a gente possa, efetivamente Saber trabalhar com esses dados Mas isso é futuro O fato é que a gente tem esse dado no presente E vamos lidar com esse dado Também acadêmica Mas, sobretudo, politicamente Obrigado Obrigado Aplausos